Eu amo tanto a minha escola, é muito grande a emoção, tá meio águia no meu coração. Boa, canarim da região! Vem pra cantar, quero chorir, canário boa na sua boca aí. Vem pra cantar, quero chorir, canário boa na sua boca aí. Eu vou brindar a liberdade e voar nas asas da visão. E colore toda cidade com a escolha da minha emoção. Caivotas bailam no infinito, por sobre as ondas meu destino ar. É em Pernambu, bomba da paz revoou, nós o sonho despertou. É em Pernambu, bomba da paz revoou, nós o sonho despertou. Passarinho pelos campos, vem cantar. Cheio de felicidade, faz lembrar. A minha infância, quero recordar. Passarinho pelos campos, vem cantar. Cheio de felicidade, faz lembrar. A minha infância, quero recordar. Ah, mas vem! Ah, vem abrir essas caiolas de novo. Ai, florestas, vou voar. É tempo de cantar, vamos viver. Um mundo livre, nesse novo amanhecer. Mas é bom, é bom demais. Outra vez, ser feliz. Plantar o amor, soltar as aves desse meu país. Mas eu quero, quero acordar. E poder cantar, olá, solenino, passarinho do canarinho. Com vontade de voar, vem pra cantar, quero sorrir. Canário voa na sapocaí, vem pra cantar, quero sorrir. Muito bom, muito bom. Passarinho voa na sapocaí, eu vou brindar a liberdade. E voar mais ação, vamos lá. E poder em toda cidade, com a escolha e a emoção. Tá em volta e vai no fim do mundo, por sobre a gente que se voar. É de feira-termo, bombada a paz revoou, nosso sonho despertou. É de feira-termo, bombada a paz revoou, nosso sonho despertou. Passarinho pelos campos, vem cantar. Cheio de felicidade, vai lembrar. A minha infância, quero recordar. Passarinho pelos campos, vem cantar. Cheio de felicidade, vai lembrar. A minha infância, quero recordar. A minha infância, quero recordar. A minha infância, quero recordar. Cantar o amor, sou cara da vida esse tempo aí Quero acordar e poder cantar o mar Sou menino pra sair do canarinho, com vontade de ir no ar Vem pra cantar, quero sorrir Canário boa, nossa por cair, vem pra cantar, quero sorrir Canário boa, nossa por cair, vem pra cantar, quero sorrir Canário boa, nossa por cair, vem pra cantar, quero sorrir